Seja muito bem-vindo ao segundo dia da semana da Atitude Positiva. E atitudes positivas transformam. Transformam primeiro você, depois ao redor e o mundo. Ontem foi o primeiro vídeo que eu coloquei da semana falando. E eu quero saber o que você já fez de bom, de bem para você, hoje, ontem também. Ontem, qual a atitude positiva que você já aplicou no dia, no novo dia, na nova oportunidade? Coloca aqui embaixo no comentário, eu quero saber. Se você participar desta semana inteira, eu tenho certeza que você vai ficar melhor com você. Você vai sentir uma grande diferença, mas tem que aplicar, tem que praticar. Se ficar só sentado, esperando, só na cabeça, na mente, vai ficar aqui parado, como muitas coisas que a gente já tem parado. E não funcionou, não serviu para nada. Só perdeu tempo, só desperdiçou energia. Então, comente aqui, eu quero saber quais atitudes você teve primeiro com você. O que você fez de bom, de bem para você, hoje, agora, ontem também. Eu quero saber se você está sendo o seu melhor amigo. E atitudes positivas vão mexendo com você, vão mexendo com o seu astral, com a sua energia. Você se torna uma pessoa mais legal com você. Quer ficar legal? Então, participe desta semana. Mas, pegue, agarre, não tenha medo. Se esforce, se discipline, se determine. É a sua vida. Faça mais por você. Isso só depende de você. Então, hoje é o segundo vídeo, eu quero saber. Ontem, eu dei várias dicas. Como acordar, não reclamar, não se lamentar. Puxa, mais um dia. Se o dia está com sol maravilhoso, se não está aquele dia nublado, todo dia é maravilhoso, todo dia a gente é agraciado pela vida, para ter uma nova oportunidade. Parar de apontar para os outros, parar de reclamar. Cuidar da casa com toda a paixão. Sorrido para quem está à sua volta. Os entes queridos, seja marido, seja esposa, seja filho, cunhado, cunhado, sogro, sogra, mãe, pai. Sorria! É a vida, é o seu dia, é a sua oportunidade de fazer melhor, de transformar você. Então, segundo vídeo da semana, e eu quero ver aqui embaixo, se você já está praticando, aplicando, e vai colher os resultados. Pode ter certeza, mas, se você colocar para funcionar, praticar. Se você não colocar, não adianta. Vai ficar só parado com tantas outras coisas que já estão na nossa mente parada e não fazem a gente andar e sentir a gente com gosto daquela energia e quem eu sou de verdade, tá bom? Então, te vejo no próximo vídeo, participe e vamos juntos praticar. Até mais! Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto